Olá, amigos, o AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo a edição desta terça-feira, hoje, dia 16 de março de 2021. Como vocês já sabem, eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre diversos temas, entre eles, destaque para o setor aviário, um dos principais segmentos do agronegócio em meio a esta pandemia. Vamos falar também sobre a produção de algodão, tem a previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Dentre as principais manchetes, destaco que o estado de Santa Catarina ampliou em 34% as exportações de carne de frango no mês de fevereiro. O estado catarinense faturou mais de US$ 129 milhões, com a venda acima de 80 mil toneladas. Na bacia do Rio São Francisco, os projetos de irrigação geraram mais de 280 mil empregos. Estas ações produziram mais de 4 milhões de toneladas de itens agrícolas. Além disso, no portal agrolink você confere que uma pesquisa da Embrapa está avaliando o controle de caruru na soja. A resistência desta planta daninha a herbicidas na região da Campanha Gaúcha foi identificada lá no ano de 2018. Na economia, o valor bruto da produção agropecuária está estimado em mais de R$ 1 trilhão neste ano de 2021. A soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café e o algodão são as principais cinco commodities elencadas no VBP agropecuário. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Visite o nosso portal, fique muito bem informado e saiba tudo o que está acontecendo no setor do agronegócio. Nesta terça-feira, nós abrimos a edição falando sobre a cultura do algodão. Atenção, a Conab apontou que haverá uma queda na safra neste ano de 2021. E os detalhes, a gente confere com Elisa Malicheschi, direto do portal AgroLink. Oi Lucas, vamos falar de algodão. Isso porque a safra 2020 e 2021 deverá ser ainda menor do que a projetada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no ano passado. Na ocasião, a área esperada para a cultura era superior a 1 milhão e 600 mil hectares, com uma produção superior a 2 milhões e 800 mil toneladas de algodão em pluma, totalizando uma queda de mais de 6%. Em uma nova previsão divulgada neste mês, a expectativa diária caiu para menos de 1 milhão e meio de hectares, ou uma redução de 14%. Já a produção deve chegar a 2 milhões e meio de toneladas. Conforme a Conab, o algodão tem perdido espaço para o milho que está bem valorizado no mercado. As exportações acima dos 2 milhões de toneladas devem fazer o estoque final cair depois de 5 anos consecutivos de alta. Mas o cenário não é de tudo ruim. A menor oferta interna deverá manter os preços no mercado doméstico elevados e proporcionar uma boa rentabilidade ao produtor. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Elisa Malicheski, muito obrigado pelas informações. A gente vira pauta aqui dentro do AgroLink News e fala sobre o mercado aviário. Entre os dias 6 e 8 de abril, será realizado o 21º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Este evento é organizado pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas. Em função da pandemia, este evento vai ocorrer em ambiente virtual, com transmissão direto de Chapecó, em Santa Catarina. Em função do encontro, nós vamos falar sobre o mercado avícola no país. Eu faço contato agora com o João Lancini, um dos integrantes do núcleo e membro da comissão organizadora do simpósio. Inicialmente, Lancini, obrigado pelo contato. Como o senhor está analisando as perspectivas para o mercado avícola no Brasil? Olá, minha opinião é que temos uma boa perspectiva para a avicultura e mesmo diante dos enormes desafios, o agronegócio brasileiro, em particular avicultura, vem demonstrando uma capacidade de reação, adaptação e competência que todos já conhecemos, com inclusive aumento de produção, melhora dos índices ou técnicos e ampliação com novos mercados. Um artigo recente da ABPA informa que, frente a uma previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2021, de 13,4%, o setor avícola prevê um crescimento de 5,5% em relação ao ano de 2020. O frango brasileiro atende os principais mercados consumidores em centenas de países por sua já tradicional qualidade e competitividade. Hoje, a carne de frango brasileira é exportada para diversos países. Eu lhe pergunto, quais são os motivos deste sucesso do produto no mercado internacional e como expandir ainda mais estas negociações? Entendo que esse sucesso do frango brasileiro é resultado de décadas de investimento das agroindústrias, empresas, das universidades e de diversos setores em pessoas e tecnologia. A avicultura brasileira responde rapidamente aos avanços tecnológicos, é muito dinâmica, busca soluções eficazes frente aos inúmeros desafios sanitários de mercado e trabalha com os mesmos padrões de genética, manejo e nutrição dos principais players do mercado e nossos concorrentes internacionais. Nossos produtos são validados por programas sanitários de alta qualidade, que são conduzidos por profissionais de alta competência e com o sistema de fiscalização oficial reconhecido internacionalmente. As crescentes barreiras comerciais impostas pelos concorrentes internacionais são, na verdade, fatores que motivam a avicultura para melhorias e há décadas este segmento segue crescendo em bases sólidas. Agora, a Lancine, está ocorrendo também um aumento no preço dos insumos. Na prática, na ponta da cadeia, como isso tem impactado nos custos de produção? Temos visto uma situação econômica mundial muito difícil, que já não estava bem antes e agora ficou agravada com essa pandemia. E jamais poderíamos imaginar que teríamos hoje os maiores preços de insumos da história da avicultura. O impacto está sendo muito grande e as empresas brasileiras estão muito pressionadas. Por outro lado, o segmento é forte. Não parou nenhum momento, o que ajudou a segurar nossa economia. A agroindústria deu exemplo, garantiu alimentos à população e, apesar da redução no poder aquisitivo e do desemprego em massa, o consumo de carne e de frango foi menos impactado se comparado às demais proteínas de origem animal, como o bovino e o suíno. E sobre o 21º Simpósio Brasil Sul de Avicultura, quais são os principais temas que serão abordados durante esse encontro? Sabemos que o núcleo VET já é reconhecido pelos colegas da avicultura brasileira e latino-americana há mais de 20 anos. A aplicação nas rotinas de produção de novas ferramentas, como a inteligência artificial para termos melhores controles, tomarmos melhores decisões de produção, são temas que estarão presentes neste simpósio. Outros aspectos relevantes estão relacionados às novas legislações, às novas técnicas no manejo das aves, seu impacto em processos e resultados. Outro aspecto importante é a preocupação crescente no mundo inteiro com o crescimento, o surgimento de bactérias multiresistentes, que impactam não somente na saúde humana, mas também são muito importantes na saúde dos animais. Além de outros aspectos, como, por exemplo, a qualidade e a melhoria na nutrição dos animais e a busca constante de novas alternativas de insumos para minimizarmos o efeito dos altos custos. Este, então, usou o tecnista João Lancini, do Núcleo Vete, em Santa Catarina. E agora nós vamos falar sobre política agrícola. O superintendente da Confederação Nacional da Agricultura, Bruno Lucchi, ele explicou como vai funcionar a prorrogação do convênio do CONFAS e também fez um alerta quanto à falta de inclusão de alguns insumos agropecuários e também fertilizantes. Bem, a decisão do CONFAS hoje em relação ao Convênio 100 foi prorrogar até dezembro de 2025 todos os insumos agropecuários, à exceção dos fertilizantes, que vão ser tributados em 4% a começar a partir de janeiro de 2022 e assumindo 1% do ICMS até 2025. Então, essa decisão não atendeu o que a CNA esperava dessa reunião, que era a prorrogação total dos insumos utilizados na agropecuária brasileira, no âmbito do CONFÊNIO 100, mas não foi possível, prorrogaram a maioria e deixaram os fertilizantes de fora. Nós sabemos hoje que 80% do que nós utilizamos dos fertilizantes brasileiros vem de fora e 20% é produzido no Brasil. O produtor rural tem muito interesse de fomentar a indústria doméstica, mas não é tributando o fertilizante externo que vem de fora que nós vamos conseguir dar competitividade à indústria nacional. Este é o Bruno Luke, direto da CNA. Agora vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. A previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo, no portal AgroLink. Bom dia, Gabriel! Muito bom dia, Lucas! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta terça-feira, chuvas não dão trégua. Em boa parte do sul do Brasil vai ter mudança no tempo. E quem provoca essa mudança é a passagem de um sistema de baixa pressão entre o norte da Argentina e Paraguai. A princípio, as regiões que mais serão afetadas pela passagem do sistema são em grande parte do sul e oeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, onde pode ter a formação de temporais localmente fortes. Ao mesmo tempo, o padrão de circulação sobre grande parte do Brasil não sofre mudanças significativas em relação ao dia anterior. E somado às instabilidades já presentes, o forte calor ajuda mais ainda na formação de nuvens carregadas. Nós temos chances para pancadas de chuva desde o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e em todo o centro-oeste e na região norte do Brasil, com características típicas de verão, ou seja, pancadas mais isoladas. Os acumulados podem ser fortes no oeste do Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, faixa leste de Mato Grosso, no Tocantins e no norte do Amazonas e em Roraima. Chuvas também persistem no norte do Nordeste, basicamente por conta da zona de convergência intertropical, mantendo os grandes volumes de chuvas no norte do Piauí e nas áreas vizinhas. Vamos ter tempo seco também, e vai ser entre o centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, até a capital Recife. Tempo seco também no leste do Rio Grande do Sul, mas com calorão e sensação de abafamento. Para quem quiser mais informações e notícias sobre tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Obrigado pelas informações. Reta final do Agrolink News de hoje, vamos às cotações do milho. A saca de 60 quilos, sendo vendida nesta terça-feira, a R$ 84,50 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Em Campinas, o milho valorizado, R$ 95,00 é a cotação. Em Rio Verde, Goiás, o menor indicador econômico entre as principais praças, R$ 78,00. E em Uberaba, no estado de Minas Gerais, o milho sendo negociado a R$ 79,00. O Agrolink News fica por aqui com estas atualizações do mercado do milho. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri